Filho, eu tenho contemplado o teu viver Conheço o teu coração, o teu sofrer Saiba que estou do seu lado, sou teu advogado Fui eu quem acalmou a tempestade e vou ajudar você Fui eu quem curou o paralítico Fim cego enxergar, eu vim para te ajudar Fui eu quem ressuscitou a Lázaro Saiba que estou do seu lado, comigo você vai vencer Sei que você tem pedido em oração Com lágrimas rolando no rosto, joelhos no chão Em altas madrugadas você a me clamou Hoje eu vim trazer tua vitória, eu sou teu senhor Fui eu quem curou o paralítico Fim cego enxergar, eu vim para te ajudar 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 Fim cego enxergar Fim cego enxergar, eu vim para te ajudar Fim cego enxergar, eu vim para te ajudar Fim cego enxergar, eu vim para te ajudar Amém